Uma comunidade inteira sobrevivendo com medo. Praticamente quase todo dia tem tiroteio naquela rua. A gente não tem mais sossego, a gente não vive, a gente vegeta. Pelas ruas, restos de cenas violentas, sinais de um território sem paz. A gente não tá tendo paz, não tá tendo sossego, a gente não tem mais nem capacidade de sentar, senhora, pra poder almoçar nem jantar, porque nós não sabemos a hora que eles venham tirar. Aqui nós estamos no limite entre dois bairros, 1º de Maio e Ilha da Conceição. Os dois locais vivem uma guerra declarada por conta do tráfico de drogas. Um grupo de 1º de Maio liderado por um traficante conhecido como Leozinho tem tentado dominar o bairro rival. O clima aqui é de medo. A qualquer momento, a qualquer hora do dia, acontecem tiroteios. E ontem à noite aconteceu mais um. Leozinho fez mais uma vítima. Uma pessoa foi baleada no meio da rua. Uma vez, nossa equipe entrou na Ilha da Conceição para mostrar o clima de tensão em que vivem os moradores. Só que agora, por medida de segurança, fomos orientados por moradores e também por policiais a não passar deste trecho. A entrada da ilha. Há quase um mês, uma empregada doméstica também foi baleada a caminho da igreja. Leozinho aqui é um nome proibido de ser pronunciado. O traficante tem aterrorizado e ditado regras. Tudo à base da força e da ameaça. A gente não pode ir na feira porque se ele pegar um morador daqui na feira, ele falou que vai cortar o pescoço e vai pendurar no poste. Nas ruas da Ilha da Conceição, pessoas se resumem às sombras. Vozes que não mostram o rosto, mas que relatam o desespero e expressam o desejo de paz. Mesmo que para isso seja preciso mais violência. Nós, também moradores, não queremos mais que ele vá preso. Nós queremos que ele morra. Morra para ele pagar pelo erro que ele fez, muitas vidas que ele tirou, entendeu? Muita família que eles fizeram a gente chorar, entendeu? Nós já não estamos inventando mais.